O habitar romano. Moradia popular. Existe uma enorme diversidade na maneira de habitar dos romanos. Os diferentes traçados de plantas encontradas levam em consideração a variedade climática e topográfica das províncias romanas, embora seja mais divulgado o modelo de domus adiátrio de casas romanas. De uma maneira bastante simplificada, com relação às diferentes tipologias habitacionais encontradas durante o período, estas podem ser divididas em ínsulas, domos e vilas. A malha urbana romana era formada por divisões em ínsulas. Essas ínsulas são definidas de duas formas, como sendo o que entendemos por quadra-quarteirão ou um bloco de habitações de vários andares. Vitrúvio, arquiteto romano do século I a.C., em seu livro VI, define a ínsula como sendo um prédio de rendimentos, ou seja, que é explorado por um proprietário. Nos blocos de habitações moravam os indivíduos das classes mais baixas, a plebe, e os da classe dos equites, a elite guerreira ou aqueles que, embora abastados, não tinham condições suficientes de possuírem uma domus. Esses blocos são edificações que possuíam em torno de 20 metros de altura, construídos com tijolos, madeira ou pedras. Os edifícios eram explorados tanto em altura, pelo acréscimo de pavimentos, como horizontalmente, pela maior divisão das habitações e cômodos. Esses edifícios chegaram a possuir até seis andares, o que fez com que durante o governo de Augustus, de 27 a.C. a 14 d.C., se criasse uma legislação para delimitar a altura dessas construções, devido aos desmoronamentos e incêndios que ocorriam com muita frequência. No piso térreo da ínsula, normalmente se encontravam lojas e oficinas, tabernas, aposentos que se abriam diretamente para as ruas, nos quais os alojamentos dos trabalhadores ficavam em uma espécie de entre-pavimentos, um quarto superior, cenáculo, acessível por uma escada localizada no interior da taberna, e nos demais pavimentos ficavam as habitações. Também é encontrado outro tipo de ínsulas, que apresenta habitações ao invés das lojas e oficinas localizadas no pavimento da via. No exemplo da casa de Viadei Vigili, os apartamentos foram distribuídos a partir de um corredor central. Existem duas escadarias internas que conduzem aos apartamentos existentes no piso superior. Abaixo das escadas internas estavam instaladas as latrinas. O piso era revestido com mosaicos e existiam painéis pintados que cobriam as paredes. O estudo das ínsulas permitiu um melhor entendimento das tipologias e composição da maneira de morar dos romanos. Amém. 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 Amém.